salve galera diego gamer na área estou aqui para fazer mais esse vídeo para vocês e esse vídeo é respeito aos cds do zipknot esse aqui é o cara do zipknot fala que não é o primeiro cd muitos fala que é e outros fala que é demo do zipknot mas tá aí gente essa aqui eu vou falar a verdade não é original porque é um cd errado do zipknot e por ser raro que só venderam mil cópias é difícil de achar então eu resolvi fazer por conta própria dos cd é cd aqui gente muita gente do buscar mesmo que nós não considera muito cd aí teve depois é cd aqui que é o cd chamado exemplo que nós mesmo eu costumo pôr uma cd assim na caixa da capinha assim pra vocês para conservar mais aí gente não vou mostrar o encarte dos cds que todo mundo já sabe né vou mostrar o próximo cd do zipknot que é esse daqui que é o cd é o iowa tem dois tipos de iowa gente o iowa a capinha é prateada e esses e o iowa que a capinha é assim que não meu colorida eu queria na capinha prateada gente eu queria na verdade mas a capinha prateada não consegui achar não consegui achar ela eu comprei essa daqui mesmo e foi esse aqui mesmo a gente meus cds do zipknot eu não vou mostrar ou os encarte do cd porque eu tô com uma mão só e vai vai ser ruim para me mostrar vai ser meio difícil mas tá aí o próximo é esse cd aqui que é o cd volume 3 tanto é que cd aqui eles falam que esse cd é o terceiro cd do zipknot não é por isso é por isso esse aqui não é o primeiro eles falam que existe considera não considera nada e esse aqui é o volume 3 do zipknot agora vamos para outra parte do cd do cd do zipknot que é esse daqui esse aqui é o arpiscone do slipknot e é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí ai temos o o mais recente do zipknot que é esse aqui que é o ele fizeram tipo uma homenagem para o povo nesse cd cd tipo tem uma homenagem para ele estou no nome vocês já vão saberem tá vendo gente tá aí ó aí depois veio veio esse daqui esse daqui é o mas só que é um cd que mistura músicas desse cd e mistura músicas ao vivo inclusive que não esse aqui é um cinco que o zipknot fez aí depois de que nós fez esse cinco do 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 aí 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 o zippknot tem esse daqui ó que é o ao vivo do zipknot o cd ao vivo que esse aqui é cd duplo do zipknot é ao vivo aí nós temos Temos umas fitinhas aqui, do Slipknot. Quem é fã é fã, né gente? Eu não tenho muita coisa do Slipknot, de CD. Tem gente que tem bem mais que eu. Mas o que eu tenho tá aí, eu queria compartilhar com vocês. Logo vai ter eu compartilhando o meu CD do Korn pra vocês. Quem sabe seja amanhã. Se não for amanhã, algum dia aí. E é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Inscreva-se no nosso canal. Diego e Gabriel Rock e Vlog. E até a próxima. É nóis.